E aí meu anjo, como você tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Twister Sanches e no vídeo de hoje não, eu não vou falar mal de tatuador Meu Deus Twister, mas você é um tatuador e não vai falar mal de tatuador? Não, pelo contrário, eu vou indicar esse tatuador Ele tá te pagando Twister, nossa como você é mercenário Não, ele não está me pagando meu anjo, eu simplesmente admiro o trabalho dele E eu resolvi, como um tatuador, como um bom olhar crítico que eu tenho como tatuagem, como tatuador Eu decidi trazer um novo quadro aqui no YouTube que é Recomendando Tatuadores pelo Brasil Sim, tatuadores nacionais, então o tatuador de hoje é um tatuador nacional E ele faz um dos estilos que eu mais amo na tatuagem, que é o comics O que é comics Twister? É tatuagem que você mistura quadrinho, personagem de desenho animado, animes Isso é comics, é mais para os quadrinhos, tipo Wolverine, Cyclops Não só os caras do X-Men, mas Capitão América, Batman, essas galera aí da Marvel Eu sei que o Batman não é da Marvel, tá moleque? Se você não me segue no Instagram, siga lá porque eu sempre vou pedir Aliás, eu pedi recentemente alguns tatuadores que vocês acompanham Tatuadores que vocês seguem, para ver o trabalho deles e trazer aqui Para mostrar para vocês que nós tatuadores nacionais também merecemos o nosso reconhecimento Então, sem muita enrolação, vamos para as primeiras tatuagens do Klebs O Klebs, ele é um cara que é focado em full color, na verdade, né? Ele é um cara que gosta de trabalhar com bastante cores Então, eu vou mostrar um dos trabalhos que ele fez Que foi no workshop, que eu estudei com ele, óbvio Eu tenho que estudar com os melhores, né? Esta arte que está aparecendo aqui na tela, ele fez no workshop que ele me ensinou Não só eu, mas ensinou a todos os outros tatuadores que estavam lá Fazer uma pigmentação mais puxada para o realismo Uma pigmentação mais puxada para o comic misturado com o realismo Este personagem é o Preacher da DC Comics Eu não sei bem o que ele faz Eu não sei se ele é um assassino de aluguel Não sei o que ele é Mas eu aprendi a pigmentar junto com ele, né? Ele pegou, fez o workshop lá Ensinando a fazer os traços Ensinando... Mano, como se a gente fosse um bebezinho, assim Claro que tem todo um conhecimento, né? De pigmentação E ele passou todo esse conhecimento para a gente Da mistura das cores que ele usou O porquê Dessa contraluz que tem no rosto A mistura do fundo rosa Enfim, mano O cara é muito bom em pigmentação de cores Mas se você acha que é só pigmentação de cores que ele faz Olha esse trampo preto e cinza que ele fez Que maravilhoso Porque se você sabe pigmentar cor Você pode também saber pigmentar preto e cinza Porque não é muito difícil, assim Em questão técnica Você saber aplicar um e saber aplicar outro É o mesmo estilo Você tem que ir fazendo o mesmo direcionamento Assim, como se fosse um desenho de papel mesmo Caraca, a bateria tá acabando O Klebs é um ótimo tatuador Não digo só um ótimo tatuador Como uma referência mundial Se você não conhece o trabalho dele Estou te apresentando aqui Que ele sabe fazer preto e cinza Ele sabe fazer colorido Ele sabe fazer realismo no twister Ele sabe fazer realismo Vamos mostrar o trampo de realismo aqui Para a cara Um leãozão Zãozão Com o olho realista Preto e cinza também Pra você Que gosta de trabalho realista Cara, o Klebs Ele é um ótimo tatuador Ele trabalha, se eu não me engano Em Santa Catarina Me corrija se estiver errado Se você estiver assistindo esse vídeo Por favor Deixa seus dados aí Porque eu tive preguiça de pesquisar Um pouquinho mais a fundo Mas se eu não me engano Era em Santa Catarina Eu vou deixar o Instagram também dele Aqui na descrição Na verdade vou deixar fixado As informações do Klebs No primeiro comentário Desse vídeo Então se você não conhece o Klebs Segue lá Vamos mostrar mais um trabalho dele Olha este pica-pau Da Katsuki Mano São cores difíceis de trabalhar Vermelho, amarelo Esse roxo Meio acinzentado É bem difícil de aplicar Mas mano Você pode ver que a aplicação dele Tá muito sólida Tá muito bem passada Assim Você pode ver que tem até sombra Dentro do roxo Pra dar volume O fundo laranja Pra dar um contraste A parte branca O branco bem aplicado também Cara O Klebs Ele é um tatuador Completo É difícil você encontrar Tatuadores completos Mas o Klebs Ele tem o traço sólido Ele tem pigmentação Bem aplicada Se você Quer fazer um trabalho Bom Bonito Procura o Klebs Aliás Se você for de Santa Catarina Também né Se você for de São Paulo Provavelmente eu vou trazer Alguns tatuadores de São Paulo Também Mas hoje especificamente Estamos falando do Klebs Vamos para mais uma tatuagem Que ele fez Realismo colorido Pra quem não sabe Realismo colorido É um trabalho difícil E chato E demorado E ele faz Como se fosse uma coisa Tão simples Uma coisa tão Tudo bem que o cabelo Tá meio HQ né Mas ao mesmo tempo Não tá HQ Tá meio aqua Não sei Não é aquarela Mas meio pintura óleo Mas tá muito bonito É um trabalho muito bem feito Caraca Klebs Vai tomar no seu Mano Tem que estudar muito mano Você acha que tatuador Não tem que estudar? Tatuador tem que estudar Tem que estudar muito mano E por último Mas não menos importante Se você acha que o Klebs Não manja Deixa eu ver Vou trazer mais dois trabalhos Dois trabalhinhos aqui Um mais simples Mano Ele conseguiu trabalhar Com variações de cinza E preto E deixou um trabalho tão bonito Porque normalmente Quando as pessoas fazem essa rosa Elas fazem de uma forma muito Normal Preto sólido assim Ele fez escala de cinza Fez uns traços finos Que é super difícil de fazer Mas tá bem feito Não tá duplicado os traços A luz está super bem pigmentada Também Trabalho do Klebs Pra você que quer Por último Mas não menos importante Eu tenho que mostrar Tem esse Thor também Que ele fez Mano Esse Thor Sem palavras né Mas Eu quero achar do Goku Vou mostrar esse Seiya Que ele fez Nossa É muita É muita tatuagem Mano Segue o Klebs Ele tem muitas tatuagens Top Incríveis E mano Esse Seiya Eu me inspirei na verdade Nesse Seiya Pra fazer essa tatuagem Na minha mão né Ô Vegeto Nossa senhora Que trabalho impecável Do Klebs Esse Goku ficou muito foda Nossa senhora Esse Goku ficou muito foda Fechando Com esse Michael Jordan Que ficou foda pra caralho Klebs Você é incrível Siga o Klebs Tamo junto Tá ficando apertado Música Tá ficando apertado Música Música